Oi pessoal, tudo bom com vocês? Você tá cortando meu pescoço, Fábio. Oi, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente tá aqui pra passar um recadinho pra vocês. Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho chateados, mas a gente promete que a gente vai compensar aí na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Vocês já devem estar imaginando o que é pelo horário e pelo dia que eu falei, né? Então, não sei se vocês sabem, eu vou falar baixinho porque eu não quero que meu pai escute. A gente vai comemorar o aniversário dele e aí chegou um monte de gente pra comemorar aqui com a gente, então a gente vai ter que dar atenção pra todo mundo. Então, quarta-feira, agora, essa semana, vai ter live, avisa todo mundo. E depois no domingo de novo. Isso, e domingo de novo e volta todo normal de novo. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários aí o feliz aniversário do meu pai, já deixa aí e a gente vai... Para bem, tio! Eu prometo fazer vídeos aí sobre o aniversário, vou tentar documentar o máximo que meu pai deixar, porque meu pai meio tato bola. Fotos, né, no Instagram. Ele não vai querer deixar eu mostrar a foto dele, então eu vou colocar uma máscara na frente dele, mas a gente vai fazer um vídeo legal, tá bom? Ah, dane-se ele, dessa vez vai ter que aparecer. Quem mandou seu aniversariante? Quem mandou? Veio um monte de gente, cara. A gente não tava esperando essa galera, mas agora tem que dar atenção. Então, a gente espera que vocês compreendam, tá? E é isso aí. Aí a gente compensa na quarta-feira, vamos falar muito. Vamos compensar. E a gente fica 15 minutos a mais na quarta-feira. Isso. Tá? Para compensar, a gente paga com juros. Da 5 a 6 de 45. Isso, a gente vai pagar com juros, né, mãe? Juros. Tá. Tchau, galerinha. Eu vou comer brigadeiro. Lá, 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 lá. Papai veio ouvir. Vai. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.